Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras Microfone pra mim é tudo, falou maluco, eu gosto da câmera Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras Microfone pra mim é tudo, falou maluco, eu gosto da câmera E você matou tua mãe? Não interessa E o que aconteceu lá? Não interessa Tô falando, não tô falando, não interessa pra você, palhaço Por que cê batou tua mãe? Não me interessa Por que que aconteceu lá, hein? Não me interessa Tô falando, não tô falando Não me interessa pra você, palhaço Ah, morre, diabo Ah, morre, diabo Deve pra gravar, grava ou então Se é problema meu, seu filho de uma puta Ah, morre, diabo Ah, morre, diabo Deve pra gravar, grava ou então Se é problema meu, seu filho de uma puta Se é problema meu, seu filho de uma puta Se é problema meu, seu filho de uma puta Se é problema meu, seu filho de uma puta Se é problema meu, seu filho de uma puta